Hoje tem baile na quebrada e o papai vai encostar Tem um baile lá no zingado, ele me cala Mas eu lembro no passado a morena foi recusar No tal do cabar E hoje ela quer encostar e tá louquinha pra soltar Sabe o que nós vai fazer? Vamos arrastar ela pro beijo Eu vou comer ela no pelo Eu vou comer ela no pelo Então vamos arrastar ela pro beijo Eu vou comer ela no pelo Então vamos arrastar ela pro beijo Eu vou comer ela no pelo Então vamos arrastar ela pro beijo Eu vou comer ela no pelo Hoje tem baile na quebrada e o papai vai encostar Tem no baile lá no zingado ele de me calar Mas eu lembro no passado a morena foi recusar No tal do cabar E hoje ela quer encostar e tá loutinha pra soltar Sabe o que nada a fazer? Vamos arrastar ela pro bê Eu vou comer ela no pelo Eu vou comer ela no pelo Então vamos arrastar ela pro bê Eu vou comer ela no pelo Então vamos arrastar ela pro bê Eu vou comer ela no pelo Eu vou comer ela no pelo Então vamos arrastar ela pro bê Eu vou comer ela no pelo Eu vou comer ela no pelo